Antenas de pessoas entre familiares e amigos acompanharam o velório em um dos salões do templo. O sepultamento foi hoje no Parque da Colina, região oeste da capital mineira. O pastor Guilherme de Pado estava à frente de um departamento de assistência a pessoas que foram presas. De acordo com Márcio Valadão, o ministério tem oito casas que abrigam os ex-presidiários, que também são encaminhados para o emprego. Se não dá apoio, eles voltam para o crime, disse o pastor Márcio Valadão, presidente batista da Lagoinha, após a celebração do culto fúnebre pessoal. Pessoas que eram ligadas ao ex-ator fizeram homenagens durante o velório. Destacaram o acolhimento recebido pela direção das casas. Um dos participantes classificou Guilherme como amoroso e engajado na recuperação dos detentos. De acordo com o depoimento, Pado auxiliava os participantes com moradia, alimentação e incentivo para mudança de vida. Ele chegou a pagar um curso do próprio bolso para mim, disse um dos fiéis, que afirmou ter deixado o crime para se dedicar à confeitaria. Familiares de Guilherme, como a esposa dele, Juliana Lacerda, também falaram sobre o ex-ator. Segundo ela, o casal tinha um casamento abençoado por Jesus e que os projetos do marido nas cadeias não iriam morrer. Um dos irmãos de Pado afirmou em seu último encontro com o ex-ator, ele demonstrou angústia sobre como seria sua morte. De acordo com o familiar, Guilherme temia não ter uma morte tranquila. Em seguida, ele foi até o caixão e destacou o sorriso do ex-ator. Você venceu, disse. Aplausos 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 Tchau.